Olá, aqui é o professor Vitor Arrujo, vamos falar agora de derivadas de ordem superior. Se y igual a f de x é uma função diferenciável, então a sua derivada, y' igual a f' de x, é uma função, uma nova função. Se f' também é diferenciável, então nós podemos derivar f' para obter uma nova função que chamaremos de f''. Ou seja, o f' de x é o f' de x derivado, mais uma vez, f' de x', que é a derivada de f' de x. Então nós chamaremos a função f' de x de segunda derivada de f. E têm estas notações, que aparecem em vários contextos, e podemos naturalmente definir, analogamente, derivadas de terceira ordem, de quarta ordem, f'', 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 etc. Exemplo, ache a segunda derivada de função y igual a x à sexta. É só derivar sucessivamente. y' que é x à sexta derivada, derivada dela, isso é 6x à quinta. Então y' é a derivada de 6x à quinta, que é 6 vezes 5x à quarta. Portanto, 30x à quarta. Outro exemplo mais elaborado. Seja y igual a x ao cubo vezes u, onde u é uma função de x, que é derivada até a segunda ordem. Ok? Então verifique que y' é igual a 3x à quinta, mais x ao cubo, vezes d'o' d'x. E y' é 6x u, mais 6x à quinta, mais x ao cubo, vezes a segunda derivada de u. Ok? Usando as regras do produto e da cadeia, está aqui feito passo a passo. Confiram aí em casa. Ok? Este é um pequeno exercício de aplicar as regras de derivação. Regras do produto e regras da cadeia. E em seguida vamos usar estas derivadas de ordem superior, vamos usar derivadas de segunda ordem, e como um critério para determinar o tipo de ponto crítico que podem aparecer em funções deriváveis. E aí Obrigado.